Já estou gravando a nossa reunião. Está gravando já. Primeira coisa, crianças, deixa eu ter um papo com vocês. Todos vocês, lá no GR8, eu vou desativar agora o microfone, vocês conversam comigo pelo chat, pode ser? Porque são um futebol que me atrapalha. Desativando o Danaliz, da Camille. Ih, já desativou de todo mundo. Beleza. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vamos conversando. Eu preciso que, quem não respondeu, entre lá no GR8. O GR8 é a nossa plataforma, ok? Entra lá e responde o quiz. Gente, eu vou mandar uma história no duas perguntas. Então é rápido, não vai exigir muito de você. Você para, respira, responde e envia. É uma maneira que eu tenho de aferir a quantidade de atividades que vocês estão fazendo. Certinho? Tranquilo? Então, você pode fazer em qualquer lugar. Você vai receber no seu celular, celular, ou seja, pelo celular você pode fazer, no seu desktop você pode fazer. Ou seja, vai ser da maneira muito fácil. Avise para os seus colegas fazerem. Hoje, vocês vão receber pelo GR8 o segundo quiz. Eu já subi ele, eu só não disponibilizei. Acabando aqui, eu disponibilizo ele para vocês. Vamos lá? Eu preciso que você, quem não assistiu, eu preciso que assista a aula de, a primeira aula de eletrodinâmica, onde eu falei de corrente elétrica. Certinho? Hoje nós vamos falar um negocinho que chamado, que eu vou compartilhar aqui a aula, só encontrar ela aqui. vou pôr aqui, que eu encontrei a aula de eletrodinâmica. Nós vamos falar de potência e tensão da corrente elétrica. Não é isso aqui, não. Vai estar aqui. Falando no sentido real e convencional. Vamos falar disso aqui agora. Energia e potência da corrente elétrica. Veja bem, essa parte aqui que eu estou trabalhando com vocês, eu estou tentando trabalhar com vocês agora um dos assuntos que tem mais chance de cair no vestibular. Esse assunto de energia e potência, como nós estamos trabalhando com o terceiro ano, é um assunto que tem mais chance de cair. A chance de se aparecer é gigantesca. Então, primeiramente, como é que eu calculo a potência de um equipamento elétrico? Como é que eu calculo a potência? Potência e energia. Desculpa. Energia e potência vezes tempo. Nos equipamentos elétricos, a potência O watts dele vai ser igual a tensão vezes a corrente elétrica. Então, de novo. Potência igual a tensão vezes corrente. Potência é watts. Tensão é volts. Só a unidade aqui. E corrente é ampere. É dada em ampere. É amperagem. Então, watts, volts, ampere. E energia? Por que que energia é importante? Terceiro ano? Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Presta muita atenção que eu vou falar para vocês. No GR8, Thaís. Eu subo para o YouTube e coloco o item, o vídeo lá no GR8. O link lá no GR8. Está certo? Tranquilo? Ok, Thaís? Vamos lá, então. Obrigado. Olha só. Então, energia é potência vezes tempo. Um dos assuntos mais relevantes, que mais cai em prova de vestibular, é potência. É energia. Nunca se falou tanto em gasto energético, reduzir gasto de energia, geração de energia elétrica, consumo de energia elétrica, disponibilidade de energia. Então, esses são os assuntos mais relevantes que nós temos. Então, potência igual a U vezes I. Energia igual a potência vezes tempo. Está certo? Potência, watts, volts, ampere. Energia é joule, watts, segundo. Alain, energia sempre foi joule. É. Mas, o que eu pago de energia elétrica na minha casa, não aparece watts, joule lá não. Aparece quilowatt-hora. Aparece o quê? Quilowatt-hora. Mas, Alain, por que que na minha conta de luz vem quilowatt-hora e a física fala que a unidade de energia é joule? Simples. Usualmente, é mais fácil eu falar cem quilowatt-hora. É muito mais fácil eu falar cem quilowatt-hora, duzentos e vinte e cinco quilowatt-hora, do que eu falar duzentos vezes mil, vezes três mil e seiscentos. Hum, feio o número, não é? É. Para evitar esse número horroroso, nós utilizamos energia no sistema usual, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quilowatt-hora. Então, nós vamos ter que saber trabalhar com quilowatt-hora e vamos ter que saber trabalhar com joule. Certinho? Vamos trabalhar? Essa aula vai ser, por isso que eu falei, pega a sua caneta, pega o seu lápis, nós vamos fazer um monte de exercício. Olha esse aqui. Exercício extra um. Vou fazer o primeiro, porque aí você vai entender melhor o que nós estamos falando. Pode ser? Então, olha só o que ele fala. Um aparelho é alimentado sob uma DDP de cento e vinte volts. Como assim, cento e vinte volts? Ué, em Goiânia não é duzentos e vinte? É. São Paulo é cento e vinte? É. Para admitir, tem lugar que a gente fala assim, para facilitar as contas, São Paulo é cem, Goiânia é duzentos. Só pode aparecer em exercício desse jeito. É muito comum, inclusive. Aí ele fala assim, um aparelho elétrico foi ligado em cento e vinte volts. Consome uma potência de sessenta watts. Esse valor de potência, tensão, que vem no equipamento, tem um nome especial, sabia? Esse nome especial é chamado de valor nominal. Valor nominal. Já ouviu falar disso? Quando você pega uma lâmpada, lá vem escrito assim, o valor da potência da lâmpada, não vem? Vamos supor, nesse caso aqui, a potência é cento e vinte. E a tensão da lâmpada, essa é, opa, a, li errado aqui, ó. A DDP é cento e vinte. A DDP é cento e vinte. A potência é igual a sessenta watts. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa lâmpada, esse aparelho, se for ligar de cento e vinte volts, ele vai consumir uma potência de sessenta watts, ele vai dissipar uma potência de sessenta watts. Tá certo? Calcule a intensidade da corrente elétrica no aparelho. Ué, vamos fazer aqui do lado? Potência. Tô aprendendo ainda a mexer com essa canetinha. Então, vocês me perdoem. Potência não é igual a U vezes I. A potência não é sessenta? A DDP não é cento e vinte? Ele não pediu a corrente? Então, quem é a minha corrente elétrica? Ué, sessenta sobre cento e vinte. Ué, sessenta sobre cento e vinte, então a minha corrente mede meio ampere. meio ampere. Minha corrente é igual a meio ampere. Ah, a minha corrente é meio ampere. É, ela é meio ampere. Você entendeu? Por isso, tanto que essa equação é útil. Ué, Alain, então, se eu pegar a potência do meu chuveiro, se eu pegar a potência do meu chuveiro, eu vou supor quatro mil watts. A DDP de Goiânia é duzentos volts. Não dá pra facilitar a minha vida, tá? Duzentos volts. Então, eu posso saber a corrente que passa no meu chuveiro? Pode. Pode sim. Nesse caso, você vai encontrar vinte ampere. Entendeu o que eu quis dizer, cara? Olha o tanto, tanto que essa equação é útil, por isso que ela quer de mais nas provas. Então, eu tenho esse igual a tensão vezes corrente. Pui, watts é igual a volts vezes ampere. Ok, encontrei a letra A. Respondi a letra A. Agora, ele pergunta na letra B. A energia elétrica que ele consome em oito horas. Ele pediu energia em quilowatt-hora. Então, na letra B, ele pede a energia. Então, vamos fazer essa energia. Como é que eu calculo essa energia? Energia não é potência vezes tempo? a potência vezes tempo. Quem é a minha energia? Olha, a potência ele me deu. Que é quanto? 60 watts. E o tempo? Oito horas. Então, vamos lá. O que é a minha energia? 60 vezes oito? 48. Então, 480 watts-hora. Ah, então, ele não está pedindo em quilowatt-hora? Quilo, pessoal. Vocês têm que lembrar que quilo é 10³. como é que eu vou fazer aparecer o 10³ aqui? Vamos dar com a vírgula três casas para cá. Um, dois, três. Portanto, a minha energia é 0,48 quilo watt-hora. Certinho? Aqui do lado, tem a resolução. Potência elétrica, potência, U vezes I. Potência é 60, tensão é 120, 60, 120, meio ampere. E aqui embaixo, eu tenho, ó, potência. Aqui, eu fiz no final, tá vendo? Fiz aqui no final, ó. 60 vezes oito, 480, eu andei com a vírgula três casas. Ele andou com a vírgula três casas aqui, ó. O 60, virou 60 vezes 10 a menos 3 quilowatt. Certinho? Delta T vale oito. Multiplicou, 60 vezes oito, 480, 10 a menos 3, 0,48 quilowatt-hora. Ou seja, terceiro ano, eu preciso que você lembre, com muito carinho, que a minha, o K, ele vale 10 a terceira. que é mil. Tá certo? Então, é quilowatt-hora, que é mil watts-hora. Ok. Conversa comigo. Tranquilo? Posso ir para o próximo exercício? Manda mensagem aí no chat. Dúvidas? Top, ficou claro. Tamo junto, Taís. 10 a terceira é quilo. E outra galera, isso, você vai andando com a vírgula, pensa assim, se eu diminuo aqui, se eu diminuo, 480, virou 48, virou 4,8, virou 0,48, aqui tem que aumentar. Então é 10, 10 ao quadrado, 10 à terceira. Ok? E outra galera, a vida para os colegas que teve a aula, que a aula vai estar desvalorizada para eles, mas assim, não tem desculpa, a maioria poderia estar assistindo a aula, pede para que eles façam os quizzes, por favor. Tá certo? Então, gente, todos nós, todos os professores estão se reinventando para poder aprender da melhor maneira possível. Olha só que coisa interessante. primeiro, essa aula você vai poder assistir a quantas vezes você quiser. Eu estou enxergando isso aqui, tudo que está acontecendo, como uma grande oportunidade para o aluno que está dedicado, que está querendo estudar. Tá certo? Eu estou tentando transformar o que aconteceu. Não sei, Annalisa, se vai ter prova online, ninguém falou nada. Eu estou disponibilizando os quizzes, fazendo exercícios com vocês. Lá na frente, nós vamos ter que encontrar uma maneira de pontuar o que vocês fizeram. Então, eu já estou me preparando. Já estou me preparando com os quizzes, entendeu? Então, eu estou colocando de uma maneira, os quizzes, que você não fique sobrecarregado. Então, nós vamos devagarzinho, daqui a pouco vocês já estão inteirados, vocês vão chegar e dominar tudo. Certo? Então, vamos lá. Próximo exercício. Vamos divertir no próximo. Desculpa, a letra é feia, eu estou aprendendo a mexer com essa caneta, logo, logo eu estou bom no assunto. Próximo, exercício extra 2. Um minuto para vocês. Quem acabar, manda a resposta para mim no reservado. Manda a resposta no chat, reservadamente, para a gente poder ver o que vocês estão fazendo. uma coisa sobre os quizzes. Na hora que você responde, a sua resposta já cai, o seu nome, a sua sala, tudo já cai numa planilha, montadinha para mim, viu? Então, tem aluno que vai falar assim, mas professor, eu respondi aquele quiz. Eu falei, olha cara, não respondeu. Por quê? Porque o seu nome não está na planilha. esse é automático, não sou eu que faço. O próprio formulário faz isso, entendeu? Achei muito inteligente isso. Seja bem-vindo, Emanuele. Potência, isso. Muito bem. Olha só. Em um chuveiro elétrico, o DDP de seus terminais vale 220 volts. Opa, então vamos escrever aqui. deixa eu só mudar a cor disso aqui. A DDP vale 220 volts. Ah, então peraí, a DDP vale 220 volts? Vale. A DDP vale 220 volts. Ah, a tensão é 220 volts. E a corrente que atravessa e tem intensidade 10 ampere. Olha que legal. A corrente tem 10 ampere. Ah, então vamos tirar isso. Então vamos tirar isso. Eu sublinhei, agora eu consigo enxergar o que está acontecendo. Então vamos lá. Então a minha DDP vale 220 volts. É, minha DDP vale 220 volts. A minha corrente mede 10 ampere. E perguntou qual é a potência. Como é que eu concluo potência? Potência é igual a U vezes I. A potência dá. Então a DDP é 220. Corrente vale 10. Então o que é a minha potência elétrica? 2.200 watts. Vamos escrever em quilowatts hora? Perdão, falei besteira, desculpa. Vamos escrever em quilowatts? O que é escrever em quilowatts? Não tem que aparecer um K aqui, ó. Então eu vou andar com a vírgula 3K, 1, 2, 3. Ah, 2,2 quilowatts. Fácil, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Galera, tô gostando de ver, tô gostando de ver a participação, tô gostando de ver a presença, é isso aí. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o jeito certo, a maneira correta de caminhar. Ó, a Carolina entrando agora, no meio da aula, vamos lá. Seja bem-vinda, Carol. Exercício extra 3. Ótima pergunta, Thaís. Thaís vai depender do que ele quer. Quando eu for mexer com energia, eu vou mexer muito com quilowatts hora. Então, você vai ter que sair de watt e virar quilowatts. Entendeu? Tranquilo? Olha aí, tanto que é bacana isso. Muitas vezes o aluno em sala de aula fica tímido, fica com vergonha de perguntar, entrou aqui no chat, perguntou reservadamente, eu pego e respondo, de boa, tranquilo. Beleza? Muito bom, muito bom. Vamos pro terceiro? Faça o terceiro pra mim. Natacha, eu tô estudando a maneira de fazer isso toda semana. Tô estudando a maneira de fazer isso toda semana. Mas sempre vou mandar no grupo, lá no GR8. A ideia é que sim, tá? Tá? A galera que entrou agora, eu não ouviu minha pergunta. Vocês responderam a pergunta do primeiro quiz? Quem não respondeu, por favor, ir lá no GR8, entrar na sua sala, vai vir lá, primeiro quiz, terceiro ano, noturno. Entrar e responder a questão. Hoje, vocês já vão receber no GR8 o seu segundo quiz. O que é quiz? São perguntas. São exercícios online. Tá certo? Opa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aí, muito bem. Muito bem. Pessoal, vou pedir que vocês respondam pra mim reservadamente, tá ok? Por quê? Porque se um colega vê a resposta e ele acaba que não faz. Aí eu vou direcionando o raciocínio de todos. Muito bem, muito bem. E a energia elétrica em quilowatts hora? Tá certo. Posso fazer? Vamos lá? Então, o que eu tenho aqui, crianças? Um aparelho elétrico, 60 watts. Vamos fazer então. Vou fazer agora. Vou fazer agora. um aparelho elétrico receio 100 watts e 120 volts. Então, a potência dele é 600 watts e a DDP dele é 120 volts. Estando o aparelho ligado corretamente, calcule a intensidade da corrente que atravessa. vamos lá? Letra A, vamos calcular a corrente. Como é que eu calculo a corrente? potência é igual a 1 vezes i. Deixa eu ajeitar aqui meu laptop. Esse é o meu negócio aqui. Vê se fica mais fácil. A minha potência é 600? A minha DDP não é 120? Vezes i? Ah, então, vocês gostam de fazer assim, né? De fazer isso aqui, cancela, cancela. não é isso? Beleza, não está errado, não. Então, 60 é igual a 12 vezes i. Então, a minha corrente é igual a 60 sobre 12. Portanto, corrente vale 5 amperes. Quem respondeu 5 amperes acertou a questão. Beleza? Letra B. Vamos fazer agora a letra B. Deixa eu ver se fica bem com essa cor aqui. A energia. Não ficou bem não, né? Vou deixar de branco mesmo. É que ocupa muito espaço aqui. Control, lace. Control, caneta. Então, vamos lá. Letra B. Como é que eu calculo energia elétrica? Energia não é potência vezes delta T? É. Mas eu quero energia. Quanto vale a potência? A potência é 600 watts. E o delta T? 5 horas. Então, minha energia é 5 vezes 6, 30. Tinha esses dois zeros aqui. 1. 3 mil watt hora. Então, quem é a minha energia? Uai, mil não é 10 da terceira? 10 da terceira não é K? Então, é 3 mil watt hora. Está aí a resposta. Fácil? Tranquilo? Beleza? Posso avançar? Quem estava com dúvida na letra B, ok? Repito, repito sim. Vou fazer ele de novo aqui em cima, então. Ele perguntou assim, como é que eu pego energia elétrica consumida em 5 horas? Olha só. Quem que é energia? Energia não é potência vezes tempo? É. Então, minha energia é quem é a potência? A potência é 600 watts. Não foi esse valor que eu tirei aqui? 600. Quem é meu delta T? 600 watts. Quem é meu delta T? 5 horas. Então, energia é 6 vezes 5, 30. Não tinha esses dois zeros eles aqui, ó. 3 mil watts. Ah, o mil não é 10 e terceira? É, o mil é 10 e terceira. Então, é 3 mil watts. eu não falei para você que o K é 10 e terceira? 3 K watt H. 3 kWh. só que a gente já começa, você já começa a ter malícia, você não vai ficar fazendo essa passagem que eu estou fazendo. Vai, cai 10 e terceira, 10 e terceira é mil, então é 3 kWh. Yes? Ok? Thaís, conversa comigo. Ok, bebê? Posso avançar? Sim, Manoel, todo ano, Manoel, essa, essa matéria, é uma das matérias mais relevantes para o Enem. Importantíssimo, vai, sempre vai, sempre cai. Enem, cai na FUVEST, cai na UNICAMP, cai na UNESP, cai, cai mesmo. Eu estou começando devagarzinho, nós vamos avançar, daqui a pouco vamos começar a fazer coisas mais complexas. Entendeu, Rafael? Fico feliz, saber que você entendeu. Esse é o propósito dessa aula. Entendeu? Eu costumo pensar assim, galera, liberdade é dar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Tá certo? Muitos poderiam estar aqui agora, participando, assistindo essa aula comigo, com vocês, mas não, preferem fazer outra coisa. Tá certo? É isso. Vamos avançar? Olha o 4. Esse 4, ele vai exigir um pouquinho mais, se meu tempo está acabando. Porque esse programa se mobiliza pouco tempo para a aula. Entendeu? De maneira free. Então, eu já vou quase que despedindo, aliás, eu já vou despedindo aqui de vocês. Que era só 30 minutos, né? Falta dois para encerrar. Então, eu vou interromper o compartilhamento. Eu vou pedir para que vocês abram a câmera para eu poder registrar todos vocês aqui na minha aula. Aliás, todo mundo que está aqui na minha aula, que está presente, entra no bate-papo e fala oi, oi, oi. Para mim, por favor. No bate-papo e fala oi. Tem um, tem, tem, Annalise, Camília, Manoel, Natacha e o Rafael. A Natacha não falou nada, não sei se ela está aí. Vai ver, só entrou no seu celular e foi embora. Isso, Thaís. Ok, ok. É porque o bate-papo fica registrado, tá? Eu estou utilizando ele como uma forma de presença. Tá certo? Crianças, vou dar um print screen aqui na nossa tela. Sorriam. Thaís, quer abrir a câmera? Rafael, quer abrir a câmera para sair? A Thaís está aí. Arrumou o cabelinho. Rafael, cadê você? Não está aí. Fala o X. Pronto, um print screen na tela. Registrado a presença de vocês. Crianças, muitíssimo obrigado. Foi legal, foi bom. O Rafael entrou agora. Não, vai pôr a camisa, cara. Eu não vou tirar um print screen que você é pelado, né, rapaz? Não, brincadeira. Se exibindo todo aí. Só porque eu sou gorda e careca, rapaz? Deixa eu pôr uma camisa para a gente registrar a carinha dele aí, o negócio. Estou esperando. Cadê a Camila? Cadê a Manoel? Deixa eu fazer assim. Aí, agora está todo mundo na foto. Legal, legal. Manoel, abre a sua câmera aí para tirar a foto. Crianças, agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado por estar aqui presente. Saudade de aula presencial. Mas você vai concordar comigo que isso aqui também é uma ferramenta poderosa de estudo, né? Vou compartilhar essa aula. Valeu, galera. Vida logo e próspera para todos vocês. Sorriam para a foto. Muito bem, Pris, escritado. Obrigado, galera. Até semana que vem. Respondam o primeiro e o segundo quiz. Valeu, o tempo acabou. Tchau. 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 Tchau.